É lindo ver o povo de vermelho balançar a arquivancada É lindo o povão apaixonado O povo de vermelho balançar É lindo ver 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 o povo de vermelho balançar Viva os instrumentos de presa, a luz divina, a cruz é safadré, o rito de fé, o trânsito a fé, o ser de poés, o som do tronco de rei, que amanecia, celebração do grande ritual, o poder de uma delcha, não ganha a visão do terás. O som do tronco de rei, que amanecia, celebração do grande ritual, o poder de uma delcha, não ganha a visão do terás. O bonde é uma vermelha, sacado, o coração da terra, na vida do mal, a ideia que vem do mal. O som desse nosso sonho, abrindo o de mim em um novo novo, é mistico, é consagrado, que é o amor de moço, é um povo de amante, é real é pra cantar. Dança, não é? 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 O que é isso? O peito carrega esse tumor Ó o maturato ancestral Cabeça do pé, município do és No centro, o grande magé O harmonismo é a natureza viva Concentramento de preta, luz divina Cabeça do pé Cabeça do pé, município do és O sol do amor, tudo que tem que ser Cê não é o mundo, eu te digo Cabeça do pé, município do és Humor, te amo a bebeira Cabeça do pé, município do és O navio, o navio, o navio É que vem iluminar O sol, eu me ensino no sol O abelinho, o felinho, o meu povo O abelinho, o meu povo O abelinho, o sagrado que o nosso heró O bom, te amo a bebeira O abelinho, onel, o naranja Ah Deus, teu morrer O man, tu amor im Sherlock O abelinho, o delas Meu povo O abelinho, o snail